Ah, isso aqui não é sogro, vamos dizer, vai falar Isso aqui é... eu só tô cumprindo a promessa, né, comecei? Quase um ano você vem ali Quem puder cantar com a gente, eu agradeço, tá bom? E você cantar? Vou cantar uma novidade Eu já fui lá Tá vendo aqui? Obrigado por entrar Quem sabe faz comigo assim, ó E lá Eu vou deixar com o parceiro, só um primeiro Por favor Isso aí, mim Essa é a melhora do Steve Ombro Se não for Um dimensão para mim Aliás Se só for crescer Não tem paz Já nem fiz o amanhecer Acho que o tempo não vai Se não puder Nosso prazo no coiote Passar e parar É tão bom te querer Isso aí, mim Quem sabe Eu posso falar Eu já li Eu sei quem vai saber O que é o trabalho Não tem paz 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 Olha o lugar Meu amor Como é o que você vai saber Agora aqui Estarei a melhora Salve o balancinho Salve o balancinho No lugar mais que isso foi Salve o balancinho Salve o balancinho Salve o balancinho Salve o balancinho Segundinha, segundinha Mas cuidado não vai, sem cuidado Nosso caso não pode, não pode, não pode Não pode querer, não pode Eu sou bom, eu sou assim, gente Hoje a luz se desce a mim, a luz se desce a mim Quando eu sou do corpo e pra mim A luz do lado, a luz do lado Eu sou dele por lá, vai lá E a portada, amores, né? A luz do trabalho das redes, pra cada um, por lá Eu sou assim Agora eu sei que o amor que você perdeu Não foi igual que você me deu Era de si, não foi de si Mas não foi igual Eu acredito que você ganhou E tem tudo aqui no que eu tenho que ser Se a sua empresa Um momento de prazer Eu quero poder passar Mas tudo bem Eu sei que o dia do mundo Só que eu sei que o senhor Eu sei que o dia do mundo É muito bem Eu sei que o dia do mundo Eu sei que o dia do mundo Agora eu sei que o dia do mundo Agora eu sei que o dia do mundo E aí, você vai perceber o que é que vem com a rir Eu danço assim, eu vejo a nossa consenhação E aí, você vai perceber o que é seu favor E todas as outras coisas que tem, se ele quer Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher Vai ser a parte da vida que pega a mulher O primeiro sucesso de cada gol foi assim 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 Viva! 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 Pismando! Viva! Eu não peguei neste tempo. Eu quero que é um artista, deixa eu ver as violências aqui, por favor. Deixa eu ver essa mulher peitura aqui embaixo de mim, meu Deus do céu. Sai! Tudo é de cara, tudo é de cara, tudo é de cara. Tudo é de cara, tudo é de cara, tudo é de cara. É bem menino, é de cara. Tá bem menino, é de cara. Tá cansado? Viva na palma da mão, gente, por favor. Tá cansado? Tá bom com você. Vem minha viola, vem minha viola, vem minha viola. Isso. Corta-tandã, corta-tandã, corta-tandã. Só cansado, mano. Viva na palma da mão, viva na palma da mão, viva na palma da mão. Se você é partido, é o vencido da licença. Viva na palma da mão! Viva na palma da mão, viva na palma da mão! Viva na palma da Valda, vem minha palma da mão! Viva na palma da conference, é a pequena – viva na palma da mão! Viva na palma da Palma da Lima! Viva na Qual? Amanhã eu faço, não vai dar um tofim Agora eu me torne a onda dela Hoje é de outra casa Amanhã eu me venho sem meu coração Não pense em meu coração Eu não tenho que ir, não tenho que ir Porque eu não vou te dar um tofim O amanhã eu me torne a onda dela Hoje é de outra casa Amanhã eu me torne a onda dela Hoje é dia da casa, responde que é sábado Nesse sete ropa-cova, a cidade de Sarai Comigo você pra gravar, você quer se perder Açúcar, ropa-cova e arroba pro armário Você dá sua porta-cova e arroba pro armário E depois eu sei que você é meu nome Dentro do meu dia, eu já vou ter um homem Pode ligar em você, mulher, eu vou sujar Eu vou sujar, 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 eu vou sujar Cabelinho à frente, cabelinho à frente Nessas andanças, eu falei pra cá Eu conheci uma pedinha que queria casar comigo Eu não sei, mulher, eu disse que eu queria casar Ela se envolvou comigo e sabe que eu a fez? Eu vou botar 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 Se você é protegido, vai ser assim Se você é protegido, diga comigo Eu tenho um senhor, não é uma bagunha, não é uma luta Eu tenho um senhor, não é uma luta Entendi! Nossa senhora, hein? Venha te salvar, de mim, para a minha luta Eu tenho um senhor, não é uma luta Tá comigo? E eu tenho um senhor E tem um senhor, não é um senhor Eu tenho ninguém, eu sou de uma pãe, não é um senhor Eu tenho 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 um senhor E aí